Música Então vamos? Né? Vamos, acelera! Meu amor, seu pai nunca mais voltou Eu acho, acho que foi bom Deixa eu te pedir uma coisa Continue doce Vida, amor, sorte, muito dinheiro, lindas garotas Venha para Las Vegas Para onde está indo? Las Vegas Não é nova demais e talvez um pouco inocente para viajar para Las Vegas sozinha? Não Eu sou o Ed Ed Quer dizer que você é uma fugitiva? Não Meu pai me deixou Duas pessoas indo para o Oeste Elas devem se ajudar, né? O que houve com a sua perna? Eu preparava touros para o rodeio Acho que não combina O que? Só combinaria se fosse uma prostituta Você nem sabe do que está falando Seu coxo Olha só, escuta aqui Se algum dia Você me chamar disso de novo Eu vou ter que te jogar por essa janela E depois eu vou passar por cima de você, entendido? Me deixa sair A porta está bem aí É só você sair Arranchei uma briga Ah, namorado? Ah, não Foi só um cara aí que se apaixonou por mim É sério? É Ele começou a surtar e eu olhei bem nos olhos dele E disse Me deixa sair Sabe como é? Ele tentou me fazer ficar Ele até implorou Mas não, não Não dava Eu larguei ele lá No meio do nada Ele fazia muito tipo machão E era coxo Ele está me seguindo Ele me seguiu a vida inteira Desde sempre Como assim? Ele é seu ex-namorado? Agora... Por que você não vai mancando até a cozinha E pega uma bebida pra nós, cowboy? Mas esse pobre garoto é tão burro Que é capaz de derrubar o uísque caro nas botas E achar que não tem problema Olha só, Ed Talvez aquilo que eu te falei no carro Não tenha sido muito legal Ah, isso já ficou pra trás Já passou Agora eu tenho que ir até a cidade Resolver algumas coisas E... A Glenda está querendo que você vá comigo Te dei outra chance Mas você não conseguiu Então agora você vai ter que pagar o que me deve, Vaquen Tira a mão de mim Me larga! Me larga agora! Solta! Ed! Eu não preciso nem falar que você acabou com o meu jogo com a sua grande entrada, né? Foi tudo culpa sua Ed... Meu Deus Mas isso não te dá o direito de me vender como se eu fosse uma qualquer Você está achando que eu te vendi? Mentiroso! Você me decepciona, Lúcia Eu decepcionei você? Eu decepcionei por quê? Por que eu decepcionei você? Porque eu realmente te vendi pra cobrir uma dívida Por que eu fui lá te salvar? Ah... Você me acha atraente, não acha? Pode falar Que doido Você é especial, sabia disso, Ed? É especial Eu e a Glenda, a gente conversou Ela disse... Ela disse que não podia ficar com você por causa do Lloyd e tudo mais Ela queria que eu te tirasse de lá Como assim? A Glenda não faria isso? Ah, faria Ela até me pagou pra cuidar de você Acha mesmo que ela ama aquele ricaço? Eu não sei Eu não sei, eu não sei Não Deixa eu sair, por favor Você não sabe Deixa eu sair É... Talvez... A gente se mereça, Lúcia Já pensou que a gente pode ser algum tipo de almas gêmeas? Nós dois? Se algum... Dia você sonhou Que eu me apaixonaria Por... Um coxuz é ninguém esquisito como você, Ed Eu sinto muito por você Eu pensava que eu não conseguiria viver sem ele Eu achava que eu não conseguiria comer Dormir Ou respirar Eu sinto muito, Lorena Você deu a ele mil dólares pra me tirar do seu pé Eu não dei dinheiro algum a ele Você ouviu? Eu não faria isso com você Vai levar ela também? Para Essa é a ideia? Esse é o seu plano, Glenda? Leva tudo só pra você e me deixa sem nada? O que é que você quer tanto de mim? O que mais eu posso fazer por você? Talvez Talvez você nem saia daqui Essa arma Essa droga aqui Nem carregada, tá? Viu? Droga Nós precisamos Precisamos Sair daqui Isso foi um maldito acidente Gente назыв Born Nós fuckin Tiv Vamos Tous manuel Tiv 馬 Tiv 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 Hat Tiv Tiv Legenda Adriana Zanotto